Olá, eu me chamo Fabiola da Série Bezma e sou a atual coordenadora do curso de Ciências Contábeis do campus de Foz do Iguaçu. Aos nossos calouros e caloras do ano de 2021, desejamos as boas-vindas ao curso e aos nossos veteranos e veteranas um ótimo retorno às aulas. O curso de Ciências Contábeis forma profissionais capacitados para trabalhar de forma produtiva e eficiente na gestão e no controle financeiro das pequenas, médias e grandes empresas. A nossa graduação oferece conhecimento técnico para registrar e controlar contas, coordenar negociações, avaliar patrimônios financeiros, interpretar eventos econômicos e acompanhar as políticas tributárias, entre outras funções de um contador. O curso conta atualmente com a maioria de doutores e mestres em seu quadro de professores. Possuímos vários projetos de extensão, que englobam atividades de leitura, debates, ciclos, palestras, oficinas, que possuem temas diversos, como educação fiscal, auditoria, finanças, investimentos, assim como grupos de pesquisa em contabilidade. Nossas boas-vindas à Unioeste, universidade pública, gratuita e de qualidade. Nossas boas-vindas à Unioeste, universidade pública, gratuita e de qualidade. Obrigado.